E aí pessoal, beleza? Esse vídeo é mais pra continuar a saga do passeio bom e barato que eu fiz na sala São Paulo. Então vocês podem ver aí o interior, vocês podem ver que é um dos cartões postais da cidade. Eu vou mostrar aqui o interior, falar sobre os concertos matinais gratuitos. E no final do vídeo vai ter uma peça que eu gravei, do Coral Jovem do Estado de São Paulo. Então é bem legal, vocês podem ver a arquitetura assim, é muito bem feita. O interior assim é bem bacana. A dica que eu dou pra você vir aqui, ele fica próximo à estação luz do metrô. Mas isso aqui, evita de você vir a pé, porque pra quem não conhece a região, a Cracolândia fica a menos de 500 metros da sala São Paulo, né? Então você tem que ficar assim bem esperto. Então eu recomendo você vir de carro ou de Uber. E se for vir assim de Uber, pede pra ele deixar você dentro do estacionamento, que assim fica bem mais seguro, tá? Eu vim assim da estação do metrô, eu fiquei assim meio com medo, porque tinha assim muito nóia, tinha muito viciado e fora os moradores da rua, de rua, né? Então é uma coisa que você tem que ficar ligado, tá? Pra também não ser assaltado. E aqui vocês podem ver o interior, que também tem um café, assim, então eu recomendo você tomar um café dentro do interior. Também tem, eles vendem champanhe, então é bem legal você também tomar champanhe dentro do Sala São Paulo. Sobre os concertos matinais, eles são gratuitos, né? Mas só que se eu não me engano, uma semana antes, geralmente nas segundas-feiras de manhã, a partir das 10 horas da manhã, eles vendem os ingressos online. Então, é bom você, assim, pra você comprar os ingressos, já entra, tipo, segunda-feira de manhã, loga, e já reserva os ingressos, ok? Então, essa é a dica que eu dou pra vocês. Qualquer coisa, os links eu vou estar colocando na descrição, né? Que... no site do Osesp. Então, vocês podem ver aí o interior, o café, você pode tomar os cafés, tomar lanches, então é bem, bem legal. Então, realmente eu gostei bastante. E já já eu vou mostrar a parte do interior, né, da Sala São Paulo, que, nossa, também é um outro espetáculo. Então, essa é a outra parte do interior, é bem bacana. Existem também consertos pagos, mas aqui, consertos pagos, você vai pagar em torno de uns... a partir de 60 a 200, 300 reais, dependendo do lugar que você escolhe, né? E esses consertos são mais, geralmente, de noite e dias de semana. Mas eu acredito que... vale a pena você também conhecer, né, a Sala São Paulo, através desses consertos matinais que eu comentei com vocês, né? Inclusive, a gravação que eu coloquei no final do vídeo também, é um dos consertos matinais que eu fui, tá? Então, já já vou mostrar o interior, né, da Sala São Paulo. E aqui já é o interior, né, da Sala São Paulo, então, nossa, é um espetáculo. Realmente, o lugar, assim, é bem bonito, né, vocês vão ficar... é surpreendente. Eu não consegui gravar as imagens do exterior porque, que nem eu comentei com vocês, né, que a Cracolândia, ele fica bem próximo, né? Então, eu não queria ter a surpresa, né, de ter o meu celular roubado ou se assaltado, né? Então, vocês vão ver somente a imagem interior, tá? Esse vídeo foi gravado, eu acho que foi no final de outubro de 2021, tá? Então, só pra vocês ficarem sabendo. E pra você também visitar o conserto, eles pedem o comprovante de vacinação. Então, pra você poder vir, você tem que mostrar, né, que você já tá vacinado das duas doses. Ou, no caso, se você tomar aquela vacina da Johnson & Johnson, a vacinação única, ok? Então, eu acho que é isso, é um passeio bom e barato, que eu recomendo pra vocês, né, pra vocês curtirem em um final de semana aqui na cidade de São Paulo, tá? Então, eu fiquei com o restinho das imagens e já já vou mostrar o conserto, né, uma peça que eu consegui gravar do conserto matinal. Então, é isso, gente. Deixa aquele like ou deslike, comente, compartilha e se inscreva no canal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!